Mergulhadores especializados retomaram nesta terça-feira as buscas por seis pessoas desaparecidas, entre elas o bilionário britânico Mike Lynch e o presidente da Morgan Stanley International. Três mergulhadores, treinados para operar em espaços estreitos, desceram com tanques de oxigênio até os destroços do naufrágio de um veleiro de luxo, perto da costa da ilha italiana da Sicília. O veleiro de 56 metros, chamado Bahia Sian e com uma bandeira britânica, afundou na segunda feira em Porticello, cidade costeira a 15 quilômetros de Palermo, depois de ser atingido por um tornado. O objetivo é manter o trabalho que iniciamos ontem ao continuar a buscar a possibilidade de entrar no navio. Temos todos os times em campo, times em submarinos, times equipados para trabalhar neste tipo de ambiente. As dificuldades estão lá, estamos trabalhando com elas e pouco a pouco vamos entrando. A bordo da embarcação de luxo estavam 12 passageiros e 10 tripulantes, a maioria britânicos. Quinze pessoas foram resgatadas e sete inicialmente foram dadas como desaparecidas, mas um corpo foi encontrado nos destroços do veleiro. Os passageiros estavam no veleiro como convidados de Lynch, cuja esposa Angela Bacaris está entre os resgatados do naufrágio. O magnata do setor de tecnologia convidou os presentes para celebrar a absolvição em um julgamento nos Estados Unidos por fraude em larga escala.